A nossa equipe está aqui na Avenida Lauro Monte, onde foi registrado um atropelamento da manhã desta quinta-feira. Não temos muitas informações, mas o que se sabe é que uma pessoa foi atropelada. Aqui nesse local, a princípio, foi acionada uma ambulância bravo, só que em virtude da gravidade do estado de saúde dessa pessoa, foi acionada uma equipe da ambulância alfa, que é a ambulância UTI. Eles agora fazem um procedimento aqui no local, para fazer a remoção desse paciente para a outra ambulância. Não sabemos ainda se é um homem ou se é uma mulher, mas o que se sabe é que foi registrado um atropelamento aqui nesse local. A ambulância alfa do SAMU deixa aqui o local do acidente. Eles preferiram levar a vítima dentro da própria ambulância bravo, para não remover a vítima. A informação é de que trata-se de um senhor em estado grave, com possível traumatismo ucraniano. O Departamento de Polícia Rodoviária Estadual veio aqui para o local. Uma equipe também do trânsito municipal veio aqui para o local do acidente. Não temos a identificação da vítima que foi levada em estado grave para o Hospital Regional Tacísio Maia.